Professor, me socorre, o que é exílio planetário? Uma aluna veio me procurar agora há pouco porque ela não está conseguindo entender o que é exílio na astrologia. Então, a gente já vai fazer um vídeo aqui, vai ficar para todos vocês. Se você está com dúvida do que é exílio na astrologia, exílio planetário, o planeta está em exílio no meu mapa, ou seja, onde for, você vai entendendo esse vídeo, então vem comigo aqui. Sabedoria cósmica, a gente fala de espiritualidade, astrologia, esoterismo, psicanálise e outras coisas mais. Então, se você gosta desses assuntos, se inscreve no nosso canal e fica aqui com a gente. Uma das grandes questões da astrologia, quando vai se estudar, é assim, ah, é muito difícil, entender astrologia é complicado, tem que saber matemática, tem um pouquinho mesmo, mas parece que é uma coisa muito inacessível porque você vê as pessoas falando de uma terminologia que não termina, ou seja, tem tantos termos na astrologia, então a gente fica perdido. Só que eu, pessoalmente, acredito, não só eu como muitas pessoas, que tem uma questão aí de, às vezes, de fazer a astrologia ter um prestígio grande social, e tudo que tem prestígio social, as pessoas querem reservar para poucos, para a pessoa dizer, eu faço astrologia e tal, dizendo tudo isso para dizer para você que muita coisa podia ser explicada de uma forma simples, mas fica muito rebuscado e as pessoas não entendem, certo? Então, o que eu quero fazer aqui é direto ao ponto para você, direto ao ponto. Os planetas estão no céu, óbvio, só que, claro, é uma virtualização, cada um está a uma distância, uma situação bem diferente entre os planetas aí, mas na astrologia é como se todos eles estivessem no céu profundo, para a gente, então ali tem a abóboda. Tem posições que são altamente energéticas para os planetas, que é o domicílio e a exaltação. São lugares que os planetas recebem uma energia, e esses lugares é onde aquele signo que ele está tem a ver com aquele planeta. Não vou ficar aqui fazendo análise disso, mas, por exemplo, o sol, ele se dá muito bem em leão e ares. Professor, domicílio é o quê? Domicílio é a casa, é onde você mora, é o lugar mais confortável. E exaltação? A exaltação é como se não fosse a casa, mas vamos pensar assim, é quase como se fosse a casa. Então, pensa assim, é um domicílio um pouquinho mais fraco, está tudo resolvido, tá bom? Só que a gente tem lugares que não são muito bons, e a gente tem o exílio e tem a queda. Muito bem, essas palavras aqui, elas me interessam mais, que são as palavras domicílio e exílio. Gente, o que é domicílio? Domicílio é a sua casa. O que é exílio? Exílio é quando você está totalmente fora da sua casa, você está no oposto. E aí, para eu mostrar isso para vocês, a gente tem que ver aqui, vou pegar um exemplo, vou colocar de vermelho, só para a gente, não tem nada de reprovação nesse meu vermelho, é só para salientar. Vamos olhar Mercúrio aqui, eu separei Mercúrio para o nosso caso. Mercúrio, ele vai estar no domicílio quando ele está em gêmeos ou em virgem. Tem planetas que têm dois domicílios, eles regem dois signos, então regente também é isso. É o planeta, ele rege aquele lugar que é o domicílio dele. Então, Mercúrio é regente de gêmeos e de virgem. Gêmeos é o signo da comunicação, são gêmeos, são as duas pessoas que falam, e Mercúrio é o planeta do pensamento, do raciocínio, então tem tudo a ver, ele está em casa. Agora, como que a gente vai entender o exílio? O exílio é quando ele está do lado oposto, veja só aqui, está vendo aqui onde o gêmeos é aqui, tudo bem, pode ser que você não saiba o símbolo, mas aqui é o signo de gêmeos, aqui é o céu, gêmeos está aqui. Gêmeos está aqui e, no caso aqui, onde está Mercúrio? Eu vou fazer uma linha reta, Mercúrio está no signo oposto a gêmeos, ele está em sagitário. A ordem dos signos nunca muda, então a gente vai ter aqui Ares, Toro, gêmeos, se você não sabe isso, vai lá ver, essa ordem é fixa, então sempre sagitário está oposto a gêmeos. E se o regente de gêmeos, que é Mercúrio, está lá, Mercúrio gêmeos, está em sagitário, ele está do outro lado. Onde que ele vai estar? Ele vai estar no exílio, aqui, certo? O que é o exílio então? O exílio é o signo oposto ao domicílio. Quando o planeta está lá, ele está no exílio. E exílio é o quê? É você estar totalmente fora de casa. Você lembra que tem aquela coisa, tem aquele livro Exilados de Capela, nós viemos do planeta Capela. Ou pensa no exílio, as pessoas que vão para o exílio são exiladas. Sócrates ia ser exilado de Atenas e ele preferiu tomar a cicuta. Não sei se você sabe dessa história. Mas ele falara, ou você vai ser exilado ou você toma a cicuta. Ele preferiu tomar a cicuta porque se ele saísse para o exílio, para o ostracismo, ele fosse exilado, ele ia se sentir culpado. E ele achava que ele estava certo, ele preferiu morrer. Enfim, é um caso aí para a gente pensar. Extremo de, vamos dizer assim, de honra. Mas veja só, exílio é exatamente isso que o Sócrates não queria. Ir para um lugar onde você não conhece ninguém, você não consegue fazer nada. Imagina você saindo da sua cidade agora e indo para o outro lado do país, num lugar que você não conhece ninguém. Você não sabe, as pessoas não sabem o que você faz, você não vai conseguir ganhar dinheiro, a não ser que você foi transferido. Mas você chegando, pum, cheguei aqui. Então o exílio é o lugar que o planeta não consegue trabalhar. No caso, Mercúrio trabalha mal, ele está desenergizado lá em Sagitário. Então aqui vai haver problemas. Então o Mercúrio, o planeta do pensamento dessa pessoa, ele vai estar brigando aqui num lugar que ele não trabalha bem. Gente, não vou cair aqui na análise disso, mas é só para explicar para vocês o que é exílio. Então o principal objetivo desse vídeo é explicar para você o que é exílio. Exílio é quando, duas maneiras de ver, uma maneira mais filosófica, interpretativa, é quando o planeta está num lugar que ele não consegue trabalhar, ele fica totalmente apagado. E na prática é o lado oposto do domicílio, ou seja, se a gente tem, por exemplo, o Sol. O Sol, o domicílio do Sol é Leão, certo? Que é aqui. Esse Sol aqui não está em exílio. Exílio, mas se o Sol estivesse aqui, eu faria uma linha reta. Se ele estivesse aqui em Aquário, esse Sol aqui, ele estaria... Vamos mudar aqui, dar uma roubadinha. Se esse Sol... Deixa eu tirar esse Sol daqui, colocar ele aqui. Se o Sol estivesse aqui, a gente teria o exílio do Sol. Tá? O exílio do Sol. E aí vem aquela pergunta. Então, todo aquariano tem o Sol em exílio? Tem. Todo aquariano tem o Sol em exílio? Isso daí, hein? Cenas para um próximo vídeo. Certo? Espero que você tenha entendido o que é exílio. Tá? Tanto a minha aluna, quanto todos vocês que assistiram aqui. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.